Olá, está começando mais um Semana em Revista. A edição de hoje é especial sobre a luta pela data base. Na próxima terça-feira, 23 de abril, às 17h, acontecerá uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O objetivo é mostrar a realidade das contas do Estado. O que vimos até aqui é um governador que, assim como seus antecessores, mente sobre as finanças para colocar a população contra nossos direitos. Na segunda-feira seguinte, dia 29 de abril, às 9h, é a vez de ir para a rua. Servidoras e servidores de todo o Estado e de todas as categorias estão convocados para um grande ato em Curitiba, na Praça Santos Andrade. Além do luto pelos quatro anos do massacre, vamos exigir o reajuste salarial. Nosso salário já está 16% menor. Também dia 29, a Brava Gente da Saúde terá uma Assembleia, às 14h. O debate será no Clube dos Tenentes. Entre em contato com o sindicato e ajude a organizar a sua caravana.